E agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre divergências que ainda persistem em relação à reforma da Previdência, que deve ter o relatório votado na próxima semana. Eu converso com os deputados federais Carlos Aratini, do PT paulista, da oposição, e também recebemos o general Peternelli, deputado do PSL de São Paulo, partido do presidente Bolsonaro. Boa noite aos dois. Boa noite. Bom, e vamos começar falando da posição dos dois partidos. PT e oposição votam contra a reforma. Olha, nós vamos votar contra essa reforma porque, do nosso ponto de vista, é uma reforma que vai para o lado errado. Ao invés de fazer um rearranjo da Previdência, certo, buscando recursos nas grandes empresas, no sistema financeiro, para cobrir a Previdência, porque a cada dia a mais esses setores aumentam suas taxas de lucro, enquanto, do outro lado, a gente tem uma informalidade crescente nos trabalhadores, o governo faz uma proposta que retira direitos. Faz com que, por exemplo, as pessoas tenham que aumentar o número mínimo de anos trabalhado, de 15 para 20 anos. Prorroga o tempo de trabalho, então as pessoas terão que trabalhar mais tempo. E, por fim, reduz o valor da aposentadoria ao mudar a forma de cálculo. Então, esses três pontos básicos, que é o pilar da reforma, porque o objetivo deles era dar um passo além, que era a capitalização, que o Congresso não quer votar, porque ninguém tem segurança alguma sobre esse sistema de capitalização e porque todo mundo entendeu que era uma transferência brutal de recursos do INSS para o sistema financeiro. Então, do nosso ponto de vista, tem um foco errado a reforma da Previdência e nós vamos votar contrariamente. General, o PSL está fechado com a proposta do governo de votar a favor da reforma da Previdência, mas parte do partido, a bancada ligada à Polícia Militar, à Polícia Federal, defende uma flexibilização maior para a categoria, inclusive a questão da idade. Então, como vai ser a participação, a votação lá, porque muita gente já criticou, inclusive a participação da base do governo, que em alguns casos não colabora muito. Como é que o senhor vê? Uma boa noite. Eu vejo o PSL bastante unido e definido nesse caso e vejo também um momento muito positivo para a Previdência. Ela já é uma consciência de todos os brasileiros que ela é uma necessidade. E quando se fala, como propôs o Carlos Zalatini, que se buscasse recursos mais na empresa, isso seria aumentar ainda mais o tributo da empresa, o que todos nós estamos buscando evitar, que é essa tributação. Nós temos que facilitar exatamente que propicie mais empregos formais, que é o nosso objetivo, e não do emprego informal. Então, essa reforma é uma necessidade. Esse aspecto que se refere dos policiais, que buscam aí um posicionamento de idade mais adequada, é que tem um fator técnico que eles julgam que um policial na rua, em atividade, não teria 65 anos, talvez fosse muito elevado, e buscam um posicionamento. E nada melhor do que o Congresso, para poder analisar esse caso, na comissão especial agora, por maioria simples, na votação, para ter um posicionamento. E, posteriormente, no Congresso, por aí a necessidade dos 308 votos, um pouco mais complexo. Mas o PSL está muito definido da necessidade da reforma e visualiza que a melhor alternativa, nesse caso, é propor o que necessita ser alterado na reforma, para que ela possa enquadrar dentro desses moldes que se referenciou. Então, eu verifico que essa referência de 14% colocada pelo próprio relator agora, que colocou uma outra forma de colocar os percentuais e coloca alguns fatores de redução, e coloca fatores de acréscimo desses 14% de contribuição para cada um, muito positivo. Então, se nós julgamos que devemos tributar quem ganha mais, é uma oportunidade de aumentar essas alíquotas, mas de realizar a reforma que garanta uma estabilidade para o país. Agora, deputado Zaratirinha, o senhor falou dessa questão de tributação a mais, o relatório incluiu a tributação, uma taxação maior para os bancos. Isso não satisfaz essa necessidade de se ter uma outra cobertura também para a Previdência? Sim, nós achamos que essa medida foi uma medida correta, que o relator incluiu um aumento da contribuição sobre o lucro líquido do sistema financeiro. E tem possibilidade de ser derrubada, né? Claro, porque o sistema financeiro trabalha, tem um lobby fortíssimo, né? Mas a equipe econômica não gostou muito de matéria tributária junto, né? Mas a equipe econômica é uma equipe econômica ligada ao sistema financeiro. Paulo Guedes é oriundo do sistema financeiro. Então, logicamente, ele trabalha com uma outra lógica, a lógica desse sistema. No Brasil, a desigualdade de renda é brutal. Fazer uma reforma que vai piorar a vida da grande maioria das pessoas que estão no chamado regime geral da Previdência Social, o RGPS, que é a maioria dos trabalhadores que são contratados pela CLT, ou que são microempreendedores individuais, ou que são autônomos. Nós achamos um erro. Nós temos que buscar recursos. Isso, a Europa está discutindo isso. Como é que implanta um sistema previdenciário que pense numa nova situação onde você não vai ter o mesmo tipo de emprego formal como nós temos hoje, ou como nós tínhamos até a década passada. Mas o Brasil está atrasado nessa questão da idade mínima, não é? Nós tivemos em quase todo mundo uma elevação da idade mínima, porque no Brasil se pode aposentar bem mais cedo, dependendo da condição de aposentadoria, tem fator previdenciário, uma série de coisas. E isso é insustentável, sabendo que a população está envelhecendo. Olha, o que é insustentável é a gente ter mais de 13 milhões de desempregados, mais de 14 milhões de subempregados. Não, essas 28 milhões de brasileiros e brasileiras não contribuem com a previdência, porque tem uma situação precária de emprego. Então, o governo teria que primeiro ter um programa de aceleração econômica, um programa que gerasse emprego. O governo não está preocupado com isso. Nós estamos há seis meses de governo e nenhuma única palavra sobre esse assunto. Tudo que se fala é a reforma da previdência. E as pessoas estão ficando angustiadas. Está circulando um vídeo hoje de um empresário representante do setor calçadista, lá de Franca, do interior, que está desesperado. Ele fala, olha, aqui a gente não está vendendo nada, está parando a economia, nós vamos ter que demitir mais gente. Agora mesmo, nós votamos, e por iniciativa da oposição, colocar um bilhão de reais no Minha Casa Minha Vida. Porque se não colocasse, seriam mais 50 mil desempregados. Então, o governo tem que se preocupar com isso. General, como é que você vê? Eu vejo que é uma necessidade da reforma da previdência. A alteração de impostos, buscar recursos, não pode ter como um simples foco de pagar o sistema previdenciário. Quando nós todos conhecemos que dos recursos do brasileiro, de todo montante brasileiro, 50% vai para pagar os juros, em torno de 25% para pagar, complementar a previdência, 11% para pagar a máquina pública, sobra 14% para aplicar naquilo que todos nós desejamos, que é saúde, educação, segurança, ciência, tecnologia, infraestrutura. Então, há uma necessidade de atuar de tal forma que o país tenha recursos para aplicar nessas áreas. Esses recursos aplicados nessas áreas vão gerar exatamente esse objetivo, que é do emprego, do desenvolvimento econômico, das atividades. E o governo, num prazo bastante curto, já entrou com uma reforma da previdência. Nós observamos que tanto Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, a Dilma, o próprio Michel Temer fez uma proposta, foi complementada, e essa é uma proposta que permite o Brasil pensar a longo prazo. Não é uma reforma para daqui a seis anos precisar de uma nova reforma. O Brasil desenvolvendo e tendo recursos vai gerar o emprego e buscar o desenvolvimento. Agora, deputado, eu queria acrescentar uma coisa, deputado Zaratini, em relação a essa situação de crise que o Brasil enfrenta. Eu acho que nas eleições ficou muito claro que boa parte da população, maior parte da população, atribuía ao PT, além de outros problemas, a questão da recessão econômica, que veio do governo Dilma. Ainda Temer conseguiu virar um pouco, mas continuou. E a gente viu uma parte do voto que foi para o presidente Bolsonaro de aversão ao PT. Isso é uma coisa que ficou clara nas eleições. O PT se posicionando hoje contra a reforma, que a gente vê que tem uma adesão muito maior de boa parte da sociedade, inclusive vamos ter manifestações de novo domingo em todo o país. Não dá para menosprezar o que está acontecendo. Não cria uma posição contrária mais a essa posição da oposição, de ser contra por ser contra? Não, nós não somos contra porque somos contra. Não, contra que não vai votar em nenhuma condição. Nós somos contra porque essa reforma não combate os privilégios, não diminui a desigualdade, ao contrário, aumenta. É uma reforma cujo foco é principalmente o chamado regime geral da Previdência Social, que são os que ganham menos na sociedade. Então, nós não podemos concordar com isso. Nós não podemos concordar que uma senhora, quando chega aos 60 anos de idade, como ela não tem 15 anos de contribuição, ela não pode se aposentar. Isso é um absurdo. E querem aumentar para 20 anos. Então, nós não podemos concordar com isso. O PT tem um compromisso com a maioria da população. Nosso objetivo é defender o trabalhador, aquele que, de fato, está ralando lá, trabalhando e buscando ter, na sua velhice, uma garantia de renda. Essa reforma, ela não dá essa garantia, ao contrário, ela retira. Então, nós vamos cumprir com o nosso compromisso social, que é defender os mais pobres, que é defender o conjunto dos trabalhadores. Nós estamos convictos disso. Nós não somos contra porque nós somos contra. Nós somos contra porque nós temos uma visão de que essa reforma vai no lado errado. Ela não está aumentando as receitas da Previdência, ela está buscando cortar os direitos da maioria. E mesmo os privilegiados, que são juízes, promotores, a cúpula do funcionalismo público, eles não são atingidos. Eles continuam podendo acumular aposentadorias, que é um verdadeiro absurdo. Às vezes, um juiz tem dois cargos, ele acumula aposentadoria. Isso nós não podemos concordar. Mas vai ter uma tributação maior para tentar equilibrar e o funcionalismo público vai ter de enfrentar as mesmas condições. É o que eu cobrava, inclusive, do general em relação à polícia, que defende uma flexibilização maior. Como é que o senhor vê a posição do deputado Zaraty? O que eu visualizo nesse caso é que o contexto da Previdência é matemático. Não adianta nós ficarmos dizendo que o próprio é prejudicado, que quem tem classe não tem. Nós estamos observando que as alíquotas que incidem sobre os mais pobres da população brasileira, elas são menores do que as alíquotas atuais. E as alíquotas que incidem sobre aqueles que ganham mais, como o deputado citou, dos juízes, dos mais abastados, ela incide efetivamente. Chegou ao ponto deles mesmo reclamarem de que é quase um confisco. O que deixa claro... Com certeza vão entrar na justiça para derrubar essas alíquotas. Então, o próprio Zaratyne está concordando que quem é o focado aí é aquele que ganha mais. Então, a ponto de dizer que vai gerar ação na justiça. E o sistema busca exatamente esse foco de equilibrar. Nas próprias Forças Armadas, que se aposentavam anteriormente com 30 anos, na proposta de reforma, atuou por 35. Apesar de que, no nosso caso, a contribuição é por pensão, começa no primeiro dia e só termina quando o militar falece. Então, 30, 35 ou 44 anos de serviço, como foi o meu caso, não muda o valor arrecadado. É uma outra condição, porque aí o projeto que é para os militares vai ter um plano de carreira que invalida quase todo o retorno financeiro que vai ter da reforma. É um aumento salarial. Mas aí é uma outra coisa. Agora, para fechar, meu deputado, em vez de votar contra, o PT não poderia acrescentar a proposta para reduzir os privilégios e tentar fazer uma reforma para valer? Olha, nós estamos tentando... Participar da discussão. O debate na comissão especial é justamente, o foco nosso é convencer o relator a adotar algumas propostas que nós estamos encaminhando. Achamos difícil. Até agora ele não deu sinais de que vai aceitar nossas propostas. Então, o que nos resta é, em primeiro lugar, nós tentarmos impedir que o governo tenha os 308 votos e depois, para a gente poder modificar, nós teríamos que fazer destaques que nós teríamos que ter os 308. E isso é muito difícil de ocorrer. Bom, chegamos ao final aqui da nossa conversa. Eu recebemos aqui o deputado federal Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo, e o general Peternelli, deputado federal pelo PSL, também de São Paulo. Muito obrigada aos dois, agradeço a participação. Nós que agradecemos, né? Muito obrigado. Uma boa noite. Senhora Laércio.